Muito bem, jovens e jovenzinhas, mais um episódio aqui da nossa série do Rumo à Glória. Depois de um dia, né, sim, o episódio foi o dia da folga ali, das lives, a gente tá voltando com o conteúdo do nosso Rumo à Glória. E aí, galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês, mais um episódio da nossa série amada sem FIFA Points aqui no FIFA 21 Ultimate Team. Algumas coisas que eu vou atualizar a vocês antes de, de fato, explicar o que nós vamos fazer no episódio de hoje. Primeiro de tudo, eu falei que eu ia garantir o Ouro 3 em off, porque a gente tinha parado a Weekend League em live 11 barra 4, e eu garanti, terminamos 14 barra 4 mesmo, tá? Pelo menos o Ouro 3 pra gente ter as recompensas de sempre, os player pick e tal, foi com esse time que a gente encerrou, né? Então, acho que 14 barra 4 foi um bom desempenho no PlayStation 5, a gente tá jogando só na nova geração e na versão do PS5, né? E gostei bastante do Jiménez, gostei bastante do Bowe, o Bowe, eu tenho que mostrar os números dele, 18 partidas, 14 gols, 10 assistências, tô até com dó de vender ele, porque eu gostei tanto, e gostei tanto do Carlitos, o Carlitos 18 jogos, 20 gols, 9 assistências, então provavelmente eu vou até ficar com o Bowe, galera, porque ele simplesmente é tão bom que dá dó de vender, uma pena que a gente não conseguiu tirar ele inegociável, mas o Soarão sempre rende, né? 110 gols em 116 jogos, 67 assistências, e o resto do time também indo muito bem, o Godsey jogando como MD e como MCD, eu acho que ter tirado o doglish do time foi muito positivo, a gente jogou muito bem os jogos sem ele, como eu tinha explicado no episódio passado, eu acho que o passe muito ruim dele e o físico muito ruim ficam muito atrás na época dos Tots, porque o contra-ataque chega nele e ou a gente perde a bola porque ele passa errado, ou a gente perde no corpo porque ele não tem ali a força pra manter a bola com ele, e é muito difícil contra os zagueiros do nível que se vê hoje, né? Zagueiros Tots, então, por isso que ter tirado o doglish do time foi muito positivo, o Soarão rende muito mais do que ele em game, tá, galera? Então, beleza, esse foi o overview que eu queria dar pra vocês do término da nossa Weekend League, porque vocês não viram isso, vocês só viram até a 11ª vitória, não tenho muito mais o que atualizar vocês, galera, a gente tem 11 coisas que venderam aqui na lista de transferências, vou mostrar pra vocês, estamos com 91 mil moedas no caixa, e hoje nós vamos fazer o DME do ídolo, Prime ou Moments, brasileiro, espanhol ou alemão. E é ousadia, sim, nós vamos ter que mandar algumas cartas que não são mais utilizadas nesse DME, pra gente conseguir fazer, eu sei que o risco da gente se dar mal é grande, mas eu queria trazer esse conteúdo pra vocês, e eu acho que fim de FIFA a gente tem que se divertir, tem que fazer os DMEs que a gente conseguir fazer, mesmo reciclando coisas que a gente não usa mais, porque quando você faz sem FIFA Point ou Rumo à Glória, você tem que fazer isso, né, já é difícil você levar sem FIFA Point, e se você não reciclar aquilo que você não usa, e vocês na casa de vocês sabem disso melhor do que eu, dificilmente você consegue ter as coisas, então nós vamos ousar, vamos fazer, e daqui a pouco eu volto, e a EA, aliás, antes, a EA mandou também um 85+, Player Pick, que provavelmente a gente vai fazer também, não sei se vai dar pra gente fazer no episódio de hoje, porque eu não sei o que vai sobrar no clube depois da gente terminar o ídolo, mas eu vou priorizar o ídolo primeiro, e depois a gente vê se a gente faz o Player Pick 85+, que tá aqui, pra tentar tirar, quem sabe, um jogador do Festival do Fute, beleza galera? Então, vamos lá. Galera, então o time 88 aqui do ídolo tá pronto, a gente tá mandando dois Player Pick que a gente não utiliza, o Oblak eu testei ele em alguns jogos, mas eu já tenho o Schmeichel Moments, que dá mais link do que ele por ser ídolo, né, o Kane, ele entrou em um jogo só, na Weekend League, e eu também não tenho muito interesse de ficar com ele, então, pra montar o time 88 a gente tá mandando esses dois, Player Pick 96, o Fekir, que jogou 43 jogos, fez 14 gols e deu 22 assistências, e o restante, tudo 82, tá no limite, tá galera? A gente comprou os 82 e eu poderia fazer via 8288, o Player Pick tentar farmar algumas forragens, mas como o 8288 você precisa tirar um 85 pra lucrar e um 84 pra sair com pouco prejuízo em cima do que o DME tá custando, é um pouco arriscado, porque se você começa a tirar 82 e 83, ele começa a te custar muito e a gente não tem mais ouro inegociável no clube, tá galera? Por isso que a gente tá fazendo, comprando diretamente os 82, mas tá aqui, acho que eu mostrei pra vocês o valor, se eu não mostrei, vou mostrar de novo aqui, mais ou menos o preço que os 82 estão custando, o time 88 vamos mandar, e eventualmente se a gente quiser comprar o Fekir de novo pra fechar algum outro time, a gente pode comprar no mercado, porque ele tá no mercado, então, vai dar um pacote ouro raro pra nós aqui, o time 88, beleza, foi. Galera, e eu vou montar com vocês aqui, que a gente já comprou tudo, a gente vai terminar o Oblak 94 POTM, a gente fez a cor do Futibim, tá? Nós vamos fazer ele pra usar no DME do Ídolo, né, como uma forragem, porque a gente já tinha feito o time 84 dele, então só faltava esse time 82 que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos usar esse 94 a nosso favor, trocando poucas coisas aqui que a gente comprou, beleza, galera? A cor do Futibim deu 20 mil moedas, mais ou menos, esse time 82, tá? Vamos mandar por um pacote de jogadores variados, e aí terminado o Oblak que vai chegar pra nós, e que vai ser o jogador que ficou menos tempo no clube. Ele mal chegou e já vai ser enviado, como a versão 96 Tots dele foi enviada no DME, né? Então, POTM do Oblak terminado aí pra ser enviado no Ídolo Prime Moments, galera. Ele é preço de forragem, então se você ainda não fez, ele tá ativo, você pode fazer pra mandar ele como forragem 94, em algum DME, e ter também um pack a mais, dois packs no caso, se você não fez os dois times pra abrir. Então vamos lá continuar o Ídolo agora. Galera, feito o time 86, então com o Oblak 94, tá? É um Oblak 94 Carrasco, que nunca foi nosso titular, às vezes ele entra do banco, tá? E um 85, o resto tudo 82, e um 83 também. Vou mostrar o valor que a gente pagou aqui pra vocês, tá? O Barnes não tá, tá aqui no banco, provavelmente ele vai no próximo time, então, terminado o time 86 aqui, show de bola, vamos mandar. Galera, time 85, feito. Tamo mandando o Barnes, que é uma boa carta, mas não encaixa mais no nosso time, também male-male entra do segundo tempo. O Angelino é super barato, se a gente quiser comprar ele de novo, como todos, a gente pode comprar, e também não tá mais no time atualmente, então, e também não é nada de especial, ele é um bom lateral, mas tem opções melhores. E o resto, os 82 que a gente tá completando aí, comprando pra completar todos os DMEs, e mudamos uma posição do Ocampus aqui pra MAD pra ganhar mais 3 pontos de química e fechar o 55, beleza, galera? Então, vamos mandar. Time 85, feito aqui do ídolo, beleza? Galera, então, terminado aqui o time 84, a gente utilizou as 90 mil moedas que a gente tinha no caixa nesses 4 times, mas a gente ainda tem negociável no time principal, o BOU, e o lateral esquerdo, que é o Filipe Max, né? Então, a gente não tá totalmente falido, mas os jogadores estão no time principal. Aqui nós vamos mandar o Paquetá, que é, sim, uma boa carta, gostei pra caramba dele, mas não tá mais no time, e se a gente quiser comprar ele de volta pra fechar algum time, a gente pode comprá-lo no mercado, porque ele é super barato, tá? O Fabinho é primeiro dono, ele tava na lista de transferências, mas ele acabou não vendendo, como um 87, a gente acabou utilizando ele aqui no DME mesmo, que a gente precisava de um 87 aqui. Um 90, um 87, o resto, um 82, com dois, um 81. E é isso, galera. Feito, terminado, então, o clube tá limpo de forragem, não temos mais nada, só sobrou um Neres 89, acho, é só, na verdade. O Neres eu tenho certeza que a gente não mandou, mas eu não sei se tem mais alguma coisa, eu acho que não. então, Ídolo Prime, barra Moments, brasileiro e espanhol, ou alemão, terminado. A gente tem os packs pra abrir aqui, que são packs negociáveis, então, vamos abrir esses packs pra gente dar aquele mistério, antes da gente abrir, de fato, um ídolo. E tem um dos packs aqui, que é Dual Black, também em 94, por isso que tem um pack a mais. Vamos lá. Ah, de boa a Bandoria, o Bandoria mandou mensagem, falando que ele precisou sair lá, ele tava na fila pra abrir 85 mais. Tranquilo, irmão, não esquenta a cabeça não. Primeiro pack, galera, não é telão, depois eu tenho que ver a questão das notificações ali, dos pop-ups, mas, depois eu desativo, tá? Quixel nesses contratos, isso aqui não vende, motor, se pá, é 200 moedas, isso aqui, chat, se pá, é 200 moedas, né? O caçador a gente vende depois, isso aqui é Quixel, beleza? Vai pro clube, show de bola. Pacote ouro raro, aberto. premium eletro de jogadores? Vou tirar o punhol, caramba, o chat quer que eu tire o punhol moments duplicado, nossa, fica até, cai até a lágrima, é muita maldade, chat, caramba. Pacote de jogadores variados? Você tirou o punhol, você? Aí é triste. Ele vale o quê? 200 e poucos mil, 260, mais ou menos. Ah, caramba, quem que nós vamos tirar, chat? Quem que nós vamos tirar, meus amigos? My friends! Eu mereço o bruxo moments, obrigado, obrigado pelo apoio. Prime de jogadores variados, galera. Ousamos, né? Tem que se divertir, pô, FIFA tá acabando, tem que fazer DME mesmo, é um telãozinho ouro, de Portugal, o goleiro, Antony Lopes, 83, basicamente um dos telões mais baratos que você pode tirar no jogo, e o Rulio 82 também, mais um monte de coisa negociável, mais um pack pra gente abrir agora, o pequeno de jogadores raros variados, Pelé Moments, valeu, valeu pela torcida, galera, tamo junto. Bom, nos packs nada demais, galera, também são packs que não são tão bons. Chegou a hora, não tem como voltar atrás, meus amigos. é agora. Que bandeira que vai ser, cara. Valeu, TH Oliveira pela Donate, tamo junto, mano. Eu garanto que o Zonete, você não tira. Cabelo, cabelo. Valeu, mano, é, eu não tiro mais um Zanete nesse FIFA, porque não pode vir a Argentina, que se pudesse, era ele quem ia vir. Bom, valeu pela Donate, mano, tamo junto, e obrigado pela torcida de todos aí. Não tem mais, não tem mais o que fazer, galera. Chegou o momento. É agora. Cliquei. Pacote de Ídolo Primal Moments. acho que pior que esse cara só se fosse o Prime dele, né? Guardiola Moments, meus amigos. Relembrando os tempos de FIFA 20, que o Guardiola Baby nos trouxe. Primeiro Elite, primeiro Elite 2, da história desse canal, o Guardiola Baby estava no time do Swaps, quem lembra, né? eles sempre voltam, eles sempre voltam, os memes. Guardiola Moments, eu não tenho ideia de quanto esse cara valha no mercado, galera. vamos ver. Nossa. Ele é o quê? Tipo 160, 170 mil? O DME 500. É, acho que uns 160, 170, ele deve vender. Eu não sei se esse cara aqui, mano, se tem nem como testar ele, eu não sei se eu animo, viu? O Vidit eu até coloquei no time, né? Que a gente tirou o último Garantia Ídolo Moments que a gente abriu, que foi do Swap, que a gente tirou o Vidit, eu até coloquei. Agora, esse Guardiola eu não sei, mano. Não sei se eu animo de testar esse cara. Link perfeito no Puyol, é. Link perfeito no Puyol. Ele é volantão, né? É, seria pro lugar do Maquilele, né, Chate? O Maquilele é melhor que ele, porque o Maquilele é, não sei, talvez, cara, sei lá, testar ele no lugar do Maquilele não seja tanto loucura. O Maquilele é um pouco mais rápido que ele, mas não tão mais rápido assim, né? Quais são os traits dele? Não tem nenhuma, só o joga pro time ali. É, seria mais ou menos pro lugar do Maquilele mesmo, Chate. Galera, então, deixa eu voltar o goleiro Schmeichel aqui, o Guardiola, pra gente testar ele, seria direto mesmo no lugar do Maquilele, né? Eles são jogadores parecidos, o Maquilele a gente fez o DME dele, a diferença é que o Maquilele tem 5 a mais de físico, 2 a mais de ritmo, o Guardiola tem 9 a mais de passe, 2 a mais de condução. A defesa deles é igual, e o Guardiola tem mais finalização, mas pra primeiro volante não quer dizer tanta coisa, né? Então, a gente colocou aqui, mudou ele pra MEI, e colocamos âncora, pra eu mostrar pra vocês como que ele fica full química, né? E colocamos âncora porque, eu acho que o físico dele pra primeiro volante não é suficiente, e o primeiro volante eu não preciso, tanto assim do pace, em comparação a outras posições. Então, como o Maquilele já tem um físico bom pra primeiro volante, eu coloquei sombra. Agora, o Guardiola com físico pior, eu preferi colocar âncora, pra ter um aumento na combatividade e na força dele, e abrir mão do pace máximo, tá? É óbvio que ele precisa dos dois, né? Ele não tem nem físico e nem ritmo, mas eu não tenho como cobrir os dois da melhor maneira possível, então, eu cobri um pouco de cada os dois, tá? O passe dele é muito bom, pro meu estilo de jogo, ter 92 de visão e 95 de passe curto, em relação ao Maquilele, que era 84 e 93, vai ajudar. De resto, são cartas bem parecidas, e ele é média alta, o Maquilele é baixa alta, o Maquilele é mais protetor de área, o Guardiola ainda se apresenta um pouco mais à frente, mas ele tem o alta pra defesa, então, vai depender, né, das cartas que a gente tirar nas recompensas de quinta-feira e tudo, pra gente fechar o time dessa maneira, mas, pelo menos, a gente conseguir um cara que dá pra gente pensar em testar no time, e ver se ele é melhor ou pior que o Maquilele é em game, porque, por mais que o Maquilele seja mais caro, creio que o tanto que ele é mais caro se deve ao fato dele ser francês, e dar Strong Link em jogador francês, e a França esse ano, e praticamente todos os anos, é muito mais meta do que a Espanha, né, então, eu acho que se o Maquilele fosse espanhol, ele seria mais ou menos o preço do Guardiola, e se o Guardiola fosse francês, ele seria mais ou menos o preço do Maquilele, então, eu não acho, sinceramente, que a diferença de preço deles seja por qualidade, mas sim por links que eles dão, tá, mas é isso, galera, obviamente que a gente esperava algo a mais, né, do que o Guardiola, mas pelo menos pelo conteúdo aí a gente arriscou, a gente entrou em conta de sub aí, que tirou o Ronaldo Moments, a carta mais rara do jogo, e só tirou porque arriscou, né, então é aquilo, quem não arrisca não petisca, infelizmente tem a parcela de azar, o risco ali, potencial, que você aceita, pra ter a chance de tirar alguma coisa legal, beleza, mas é isso então galera, eu acho que do episódio de hoje do Rumo à Glória, esse é o conteúdo, obrigado então pelo carinho de todos aí de sempre, tamo junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista, e um abraço do Pelegrino. o que você acha que tem 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 o que você acha que